Amor de pai é pra toda hora. Não perca mais nenhum minuto. Aproveite estas ofertas do Kirish. TV 14 polegadas estéreo 299 à vista ou 29,90 mensais. Conjunto box casal 29 por mês. Notebook 2GB HD 250, 119 mensais. Ferramenta Black & Decker é no Kirish. Furadeira só 79 à vista. Dia dos Pais. Presente toda hora no Kirish.